Bom pessoal, nove horas e cinco minutos da nossa manhã de quarta-feira, dia quatro de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, como nós havíamos anunciado anteriormente, nós temos o prazer de receber aqui no estúdio das Gerais, hoje a presença do Álvaro Pereira, prefeito Fernando Breno, vice-prefeito Nerson Chihara, nossa jornalista Priscila Pimentel, sejam todos muito bem-vindos, bom dia Álvaro. Bom dia Pedro, bom dia Priscila, bom dia prefeito Fernando Breno, vice-prefeito Nerson Chihara, prazer recebê-los aqui nos primeiros dias de dois mil e vinte e três, né, pra fazer um balanço aí da administração municipal ao longo de dois mil e vinte e dois ainda, destacar aí as principais obras, as principais realizações, mas vamos projetar também um pouco do que deverá ser o ano novo, né, o ano de dois mil e vinte e três. Um prazer muito grande recebê-los aqui no estúdio da Gerais FM, o prefeito tem se tornado já um frequentador assíduo aqui do nosso estúdio, oportunidade que a gente tem de discutir com a população de Coromandel e da região os principais temas de interesse regional, né, eu sei que um dos dos destaques aí, das preocupações da administração municipal é também o desenvolvimento de Coromandel e de toda a nossa região. Então, eu começo perguntando ao prefeito Fernando Breno, o que que ele destacaria, assim como obras marcantes da prefeitura ao longo de dois mil e vinte e dois. Inicialmente, meu bom dia Álvaro, bom dia Pedro, bom dia Priscila, bom dia o nosso querido amigo Vice Nerson e a população de Coromandel que tanto prestigia essa rádio, que tem um alcance regional e a gente tá muito feliz de estar aqui mais uma vez. Primeiro, agradecer a Deus pelo dom da vida e oportunidade de poder falar aqui com o nosso povo e algumas das obras que nós destacamos, eu quero deixar clara aqui a questão de uma vitória, que é o início das obras de operação da ETE, da Estação de Tratamento de Esgoto. Que às vezes pouco se fala, mas isso era uma obra que estava parada há seis anos e que agora nós conseguimos resgatar essa obra, começar a operar no investimento do CBH, do Comitê das Bacias Hidrográficas, que nós conseguimos, de quase três milhões de reais aportados por esse fundo e um milhão, um milhão de reais complementado pelo município. Isso vai tratar o esgoto do nosso município, por quê? Só foi retirado o esgoto do centro da cidade e jogado no canto, vamos dizer assim, jogado na zona rural quase, na parte baixa da cidade. E agora nós estamos iniciando esse tratamento que é uma obra histórica que vai concretizar agora no centenar da nossa cidade. Essa obra, ela torna definitivo, a solução, uma solução definitiva para o problema do esgoto em Coromandel? Sim, sim, é uma solução definitiva que nós aí almejamos o tratamento de 85% a 95% do nosso esgoto. Então isso é algo que vai ser um marco na nossa história aqui do nosso município. Isso é uma obra que vai estender além de 2023, provavelmente. A gente pensa em concluir esse ano de 2023, mas a gente não pode garantir, porque tem condição climática, tem questão de empresa que venceu a licitação, mas já tem uma empresa já operando ela. E aí tem alguns ajustes que precisam ser feitos também na questão da construção da AET propriamente dita. Que outras realizações o senhor destacaria como relevantes? Não posso deixar de destacar, Álvaro, a nossa zona rural, o carinho que o Nerso tem e um compromisso nosso com a região, que foi a Serra da Dona Marica, antiga Serra Velha e do Tubo, que é o asfalto lá de um quilômetro e meio, num valor aproximado aí de três milhões de reais. Era uma obra que todo mundo esperava, que muitos prometiam, mas ninguém fazia. E nós, com menos de dois anos de mandato, conseguimos concluir um trecho aí que tinha ali 300 caminhão, carreta, passando por ali. Então a gente conseguiu concluir essa obra. Outro ponto importante, o parque de lazer, que a população de Coromandel sempre questionava a possibilidade de um local de espaço de lazer, de um cartão postal. E a saída para patrocínio, com aquele porte, com a placa, eu amo Coromandel, com o que está sendo construído lá, que também é uma ideia do nosso vice, do Nerso. O que a gente está construindo lá, a gente vai avançar muito na questão de lazer para as pessoas. Nossa previsão da entrega definitiva daquela obra, porque nós queremos fazer iluminação, a ponte de madeira lá no fundo, quiosque e queremos fazer parquinho infantil para as crianças. E no futuro, até terceirizar uma parte do outro lado da lagoa, para que alguém quer vender uma água de coco, um lanche, para ter um movimento maior ali naquela região. A gente pensa que até o meio deste ano, a gente, quem sabe, inaugurar isso para a nossa exposição, para as pessoas que já vêm aqui para a exposição, ver essa grande obra concluída. É um desejo que a gente tem. E também, agora nós vamos inaugurar, nesse mês de janeiro, o nosso centro de fisioterapia, que é aquela parte anterior ali ao pronto-socorro, pela outra rua, sem ser a doutora Humberto, esqueci o nome agora, que nós já temos lá. 400 pacientes sendo atendidos na fisioterapia. O Covid, ele trouxe várias sequelas, várias sequelas mentais e físicas. E se nós investimos um X na saúde, Pedro, hoje nós investimos dois X, nós duplicamos. E a fisioterapia é um dos pontos que a gente tem avançado para ajudar, até porque a nossa expectativa de vida do cidadão está aumentando. Então a gente precisa muito disso. Mas teve várias outras obras, eu vou citar aqui rapidamente para não perder o tempo. Nós tivemos a Ponte Levi Matos na zona rural, Quadra do Jardim Vitória Hermes de Moura, Reestruturação da Pintura do Centenário, Ponte no Alegre, Primeira Ponte Tubulão no Altinho, Parquinhos Infantis Santa Rosa, Lagamar, Reforma do Ginásio Borjão, o Pórtico na entrada da cidade, a inauguração da Feira Livre e Gastronômica. Outra ideia que o NERC defendeu bastante. Hoje é dia, né? Hoje é dia, quarta-feira, todos convidados, a partir das quatro horas, quatro e meia até cinco horas, o pessoal está iniciando lá e está sendo um sucesso. Com atrações culturais, o pessoal está vendendo bastante e é outro espaço de lazer. Então nós temos na quarta a Feira Gastronômica e no sábado a Feira do Produtor Rural, que foi totalmente reestruturada. A Galeria dos Prefeitos, a Reforma do Poço da Aquaril, a formação da Escola Formação de Fuliões, Tchão Carapina, a Praça da Bíblia, que era uma praça que estava abandonada cerca de dois anos desde a gestão anterior. Nós revitalizamos toda ela e é um espaço para profissão de fé e mais um espaço de lazer. independente da fé que o sujeito possua. E o asfaltamento da Serra da Dona Marica, que eu disse para vocês. Agora, em andamento, nós temos aqui outras várias obras, como por exemplo, o Córrego da Biloca, os Gabiões no Córrego da Biloca, que a gente está fazendo. O Parque de Lazer, na saída para patrocínio. A Estação Tratamento de Esgoto, que não para. Ness, fala um pouquinho aí do Centro de Agnócio de Mágica, que é uma parceria nossa aí com a Santa Casa. Bom dia a todos, é um prazer a gente estar aqui na GERES para falar sobre a administração. A gente fala assim, o Fernando é um entusiasta, nunca vi um prefeito animado igual a ele. A gente dá a ideia e ele executa mesmo, não tem isso de ficar enrolando. Mas realmente, nós estávamos falando do... CDI. Ah, do CDI. Ah, do Centro de Imagens. Centro de Imagens sempre foi um problema aqui para Coromandel. A gente teria que se deslocar para outra cidade para a gente fazer nossos diagnósticos de exame. E virou uma rotina isso daí, né? E precisava urgentemente, a gente tem em Coromandel disponibilizado esses equipamentos, né? E graças ao esforço do Fernando, né? E o pessoal da Santa Casa, através do seu... Anderson. Anderson, né? Que se esforçou ao máximo para conseguir todos esses equipamentos. Agora nós temos vários equipamentos que dão um diagnóstico muito grande para a gente. O mais importante, né, Nelson, é o recebimento agora de um tomógrafo, né? Foi instalado já, né? Os pacientes não precisam mais se deslocar aí para Patrocínio, Patos de Minas para fazer uma tomografia. Ele está sendo finalizado, deve entrar em operação mesmo nos próximos 20 a 30 dias. Sim, realmente. Aí nós temos um centro de diagnóstico quase completo, né? Então, de última geração. Então, a população de Coromandel vai estar tudo sendo atendido aqui em Coromandel mesmo. O Nelson, queria que você falasse um pouquinho, então, sobre a zona rural. O prefeito falou que essa é uma área que você tem cuidado aí com muita atenção. Sim, a zona rural... O Fernando tem dado uma atenção muito grande para a zona rural. Até agora, nós estávamos com os equipamentos, assim, muito precários. Os equipamentos que nós tínhamos recebido eram equipamentos antigos, né, com baixa manutenção. Então, a gente ficava só mais apagando fogo, né, com poucos equipamentos. Então, a gente ia acudir aqui, ia acudir ali. E a demanda deve ser grande porque o município é grande, a zona rural é enorme. E outra coisa que queremos destacar é que a Coromandel, a área agrícola, cresceu muito nesses últimos cinco anos. A cada ano vem crescendo mais e a demanda vai aumentando. Então, nós estamos tentando acompanhar. Então, para esse ano, nós vamos ter três patrolas novas, né, atuando, né? Tem duas pá carregadeiras, mais quatro caminhões caçamba, mais caminhões rolo compressor, né, para poder compactar. Então, o equipamento agora, assim, está perto de uma quantidade suficiente para a gente fazer um atendimento preventivo, né? A questão de pontes também, agora com o tubulão, nós estamos, como as pontes antigas são estreitas, agora, através de tubulões, a gente consegue fazer uma ponte mais larga, né, para poder passar esses equipamentos maiores agora que todo mundo está usando, né? Bem, então deve aumentar muito a oferta de serviços na área rural, né? Com essas novas patrolas, caminhões, o protorural estará mais bem atendido a partir desse ano, agora, de dois mil e vinte e três. Sim, sim. Nosso contrato é uma pessoa para, né, ficar exclusivamente dedicado, né, à infraestrutura rural. Então, ele vai acompanhar dia a dia, mais de perto, né, para poder esses maquinários ter uma eficiência maior. Só complementando o que o Néstor disse, nós temos sete mil e quinhentos quilômetros de estrada. E além de toda essa estrutura nova que nós estamos adquirindo, porque, infelizmente, as últimas gestões adquiriram muito pouco material, equipamento novo. Nós ainda fizemos a hora terceirizada a máquina. Então, eu sei que a população está aflita aí porque está chovendo muito e isso danifica as estradas, mas assim que parar a chuva, nós vamos começar uma grande frente com essas horas máquinas e também com esse maquinário novo para poder ajudar a nossa população da zona rural. Eu quero voltar um pouquinho aqui, prefeito e Nerso. Vocês falaram do asfalto lá da dona Marica, lá na Serra. Tem acontecido alguns acidentes lá, a Gerais FM até noticiou o tombamento de um caminhão carregado de adubo e os motoristas reclamando muito ali daquela curva e da sinalização. Quando é que a administração vai resolver essa questão? A sinalização já foi colocada, Priscila. A sinalização já foi colocada. Agora, ali é preciso que o motorista tenha realmente uma prudência maior. Sim. Porque você... É uma serra, né? É, uma serra e assim, que a curva, não é, sabe muito bem disso, um carro pequeno a curva puxa para fora. Então, imagina se for uma carreta algo pesada e a sinalização foi colocada. A gente pede essa prudência, mas até então, que nós sabemos, Priscila, só teve um acidente. Eles falaram que teve dois capotamentos lá de carros pequenos no dia do acidente. É. Mas outra coisa que a gente tem que observar é que essa é uma estrada vicinal rural. Ela não tem o padrão da DENIT, né, que tem em todo lugar. Então, nós vamos fazer... A gente simplesmente vai fazendo dentro do trajeto já existente. Então, elas têm as imperfeições, né, típicas de estradas rurais. Não houve um estudo lá há, sei lá, 100 anos atrás para fazer aquela rodofia. O que se fez foi assaltar a estrada antiga, como ela era, né? Para resolver o problema do atoleiro, das águas. Tanto é que... Então, é preciso tomar cuidado mesmo, né? Esse ano, né, dessas águas, nós não tivemos nem um atolar, arrastar nem um caminhão. O ano passado? Ano passado, todo dia, as patroas saíram para arrastar caminhão, né, para a zona rural. É. E esse ano, ainda, por enquanto, nenhum caminhão foi... O principal problema foi resolvido, que é o tráfego, né, fluir, né? Agora é preciso tomar cuidado mesmo com essas... É. Porque é uma estrada perigosa, né? É uma serra. É uma serra. Já dentro desse assunto das estradas, até o prefeito acabou de falar agora da questão da época das chuvas, nós acabamos até de responder já dois questionamentos que foram feitos aqui no nosso WhatsApp relacionado a essa questão dos buracos, tanto na cidade quanto na zona rural. Então, cessou a chuva, esse trabalho já vai ser feito. Sim, vai ser feito, porque nós já estamos preparados para isso. Tanto é que nós terceirizamos aí um milhão e duzentos mil reais de hora máquina para atender isso. E vamos colocar esse novo maquinário à disposição para atender. Outro ponto importante que a população fica preocupada. Está chovendo? Natural que tenha buracos nas vias urbanas. Já fizemos também a licitação já da operação tapa-buraco. O tempo firmou, nós já vamos começar com a operação tapa-buraco. Só que nós temos que esperar a chuva, porque senão a gente perde o serviço e o investimento. É, não adianta. Eu tenho um recado ali para o senhor ali, de um ouvinte da Gerais FM, com respeito ali à área de lazer da chegada de patrocínio. Pede ao prefeito para mandar instalar lixeiras na Lagoa da Saída de Patrocínio. O povo está jogando lixo dentro d'água. E prefeito, um recado. Não, eu vou lá sempre, mas mesmo eu já corri lá quatro quilômetros, e eu vi lá, lá na Lagoa, uma pessoa jogou uma cerveja. É incrível. Assim, dentro da Lagoa. Dentro da Lagoa. Então, assim... Também é sacanagem. O vidro da cerveja dentro da Lagoa. Então, assim, a gente precisa dessa conscientização. Nós ainda estamos em obras lá. Agora tivemos que parar por causa das chuvas, mas vamos colocar as lixeiras. Como disse anteriormente, vai ter o quiosco, vai ter o parquinho infantil. Então, ainda tem uma série de ações para serem feitas lá. E é só o início. Como eu disse, a nossa previsão é entregar lá para junho, julho. Porque tem muita obra ainda a ser feita. Mas esse é o caminho. Obrigado aí pela sugestão que será acatada. E fica o recado aí para a população, né? Quer dizer, aquilo é um patrimônio público. Leva o lixo para casa, né? Deve ser tratado com muito cuidado e respeito, né? Sem dúvida. Quero perguntar mais uma coisa. Prefeito, você não vai ficar nervoso comigo. Da outra vez que você veio, nós falamos da questão do esgoto lá naquele local da Lagoa. Como é que está essa situação? Hoje nós não temos problema lá, não. No sentido ali do anel viário, tem um mau cheiro ali. Não, não. Lá você está... Aí é diferente. Lá, na verdade, tem algumas casas antigas que foram canalizados o esgoto na rede pluvial. E aí acontece, na chuva, ele vazar. Mas acho que foi corrigido agora. Pelo menos na Lagoa isso foi corrigido, entendeu? Mas isso é um problema antigo, que já vem assim de quando construiu, não fez a coisa certa. Que era ligar a rede de esgoto independente da rede pluvial. Ligaram no mesmo lugar. Por isso aquele mau cheiro. Agora, nós mexemos na nossa parte que era da Lagoa, vamos dizer assim, que já devia ter sido feito antes, mas nós descobrimos e mexemos nisso. Nós temos também algumas perguntas aqui que, de acordo com o prefeito, vocês podem ir colocando o cronograma dentro do que nós temos aí em sequência. Lá, Lagoa, Vale do Sol. Eu ia abordar ele agora. Eu estou vendo ali que o prefeito fez uma pergunta de um ouvinte também sobre o projeto do Centro Administrativo. E a gente sabe que esse é um projeto que deve ser tocado a partir de 2023 agora, não é isso? Um novo centro administrativo para colocar ali todas as dependências da administração municipal num só lugar, de uma forma racional. Esse é um dos projetos que nós temos. Mas a nossa maior prioridade hoje, até o meio do ano, o nosso foco é começar a nova UPA, que é a nossa unidade pronto atendimento 24 horas. Nós estamos na fase final dos projetos complementares, que são planilho orçamentário, porque nada disso tinha sido feito. A aprovação da vigilância sanitária. A nossa expectativa é que em fevereiro esse projeto chegue na licitação, que seja feita essa licitação, que é uma concorrência. Daí vamos demorar aí uns 60 dias. Depois desses 60 dias, a gente conseguir dar ordem de serviço, se não tiver nenhuma impugnação na licitação. Então, o nosso foco para o ano de 2023 é iniciar a UPA, que é um grande sonho do Coromandelense, e uma obra que está ali há 40 anos, deficitária, que não oferece condições de atendimento, por isso nós passamos para o local... Que é o pronto-socorro, o antigo pronto-socorro. Isso, o antigo pronto-socorro não tinha condições. Por isso que hoje nós estamos em um local amplo, com melhores instalações, com mais possibilidade de atender bem o nosso paciente, que é o que mais nos interessa, que é o cidadão, e a nossa prioridade número um, que é a saúde. E, prefeito, já existem recursos para essa obra? Nós temos uma parte desses recursos, mas estamos, junto ao Estado, lutando para conseguir outra parte deste recurso. Mas, de toda forma, a nossa ideia é iniciar a obra ainda este ano. Qual é o valor estimado dessa obra? Olha, o preço de construção civil, Priscila, está mudando muito, mas ela não vai ficar menos de 7 milhões de reais. Você já tem em torno de... Hoje nós devemos ter aí de 30%, 40% disso. Muito bom. A gente está falando de saúde, vamos ver a questão. A Prefeitura divulga muito a vacinação contra a Covid-19, e eu queria saber de vocês como que está a vacinação contra a paralisia infantil, que o Ministério da Saúde preconiza 95%. Quero saber como é que está a situação em Coromandel. Eu sei que a região, o único município que atingiu os 95% foi Patos de Minas. Aqui em Coromandel, você sabe dar uma noção? Não vou te responder, porque não tem conhecimento de porcentagem. Não adianta eu falar para você que tem conhecimento de dados, quantos que for, não tem. Aí você vai ter que ver com a nossa equipe de saúde. Porque o país está correndo risco de reintrodução da doença. Entendi. Vamos seguir? Covid, acho que... Covid está seguindo, né? A Covid é o seguinte, ela existe, não adianta a gente falar que não existe, mas hoje ela é muito menos potente para quem está realmente vacinado. Hoje, por exemplo, eu recebo o relatório diário. Todos os dias, o lugar que eu mais tenho acesso hoje, que eu estou mais em cima para melhorar e para sempre estar junto da população, é o pronto-socorro e já evoluiu bastante. Todo dia eu recebo. Ontem, nós tivemos uma internação apenas por Covid, fechou ontem o relatório. Os números diminuíram, né? De uma semana para a outra. Sim, não é. Estão diminuindo os números e, graças a Deus, ela está bem menos, vamos dizer assim, menos gravosa. Menos agressiva. Anteriormente. Vou dar um exemplo para vocês. Ontem, terça-feira, o nosso pronto-socorro ontem até atendeu poucas pessoas, porque tem dia que atende até 95, 100 pessoas, Pedro. Nós atendemos 65 consultas, zero teste de Covid realizado no PS, zero caso de Covid, zero novos casos em teste em laboratório, fizemos 94 exames laboratoriais no pronto-socorro ontem, 19 raio-x, 5 internações no momento, duas altas, transferimos 5 pacientes para Santa Casa e um apenas hospitalizado no H-Camp, mais uma pessoa idosa, mas que está vacinada. E outro ponto que eu quero deixar claro aqui, a modernidade do raio-x digital que nós colocamos no pronto-socorro. Um raio-x que tinha mais de 20 anos e nós colocamos lá um raio-x que hoje, ele já liga direto no computador do médico do pronto-socorro e liga também nas UBSs. Então, já fica o histórico do paciente. Isso é uma evolução, uma modernidade muito grande que nós colocamos lá no nosso pronto-socorro. Além de ter colocado isso, colocamos ficha eletrônica, quando o paciente chega, não é mais aquela ficha à mão, tem um sistema de senha que chama o paciente pelo nome e colocamos mais médicos para atender. E aí isso diminui o tempo de espera ali. Então, são várias transformações, além de raio-x beira-leito, além de ultrassom novo que nós colocamos, para a gente deixar o pronto-socorro cada vez melhor. Aquela situação dos pediatras foi solucionada, Prefeito? Hoje, nós assumimos e nós tínhamos uma dificuldade imensa com pediatra. Hoje, nós temos pediatra duas vezes por semana em Coromandel e dois pediatras distintos, na quarta e na quinta-feira, com encaminhamento feito pelas UBSs para a policlínica. E quero fazer aqui um desabafo à população. Eu ia te perguntar isso. No último mês, Pedro, Priscila, Álvaro, nós tivemos lá 120 pessoas que marcaram consulta com especialista na policlínica e não foram. E eu vou citar aqui para vocês. E nós já fizemos matéria sobre isso. As pessoas marcam e não vão. Nós tivemos, da pediatria, Pedro, foi muito bom você fazer essa pergunta, só da pediatria 34 pessoas faltaram. Isso não pode acontecer, porque toma a vaga de uma certa pessoa. E fica caracterizado que não havia uma necessidade real. Exatamente. Tem um custo. É, com certeza. A custo não foi paga, entre elas. Isso. Então, assim, aí não dá tempo de chamar outra pessoa. Esse é o problema. Então, Priscila, nós tivemos 120 pessoas. Nós assumimos com 5 especialidades médicas. Hoje, nós temos 11. Então, mais que dobramos. Hoje, nós temos até um médico ultrassonografista, pediatra duas vezes por semana, ortopedista duas vezes por semana. Nós temos agora, começamos a fazer cirurgia na Santa Casa com angiologista, que é um grande ganho para Coromandel, que é a cirurgia vascular. Começamos também com otorrino, laringologista, que era outra demanda das mães, das famílias. E a gente está fazendo. Nós temos neurologista, nós temos urologista, nós temos oftalmologista. Essas especialidades na Santa Casa ou no pronto-socorro? Nós começamos as cirurgias na Santa Casa, que era o mais urgente. Nós até acompanhamos a primeira cirurgia. Sim, nós fizemos. E vamos agora colocar o atendimento na policlínica também, a partir desse mês. Ótimo. Então, assim, é um ganho gigante para Coromandel. Prefeito, com relação à Covid, quando é que devem chegar por aqui essa nova geração de vacinas? Nós ainda não temos previsão ainda. Agora está mudando o ministério, agora essa mudança de governo, não temos. Mas só queria também, já que nós falamos aqui de saúde, a questão... Perguntar. Vamos perguntar. Depois nós vamos falar disso aí, que isso aí é um ponto importante. Saúde pública, né? É, saúde pública. Eu estou com relatório aqui, o tanto que nós temos evoluído no atendimento nas UBSs. A UBS hoje é um mini hospital. Nós fazemos, inclusive, pequenas cirurgias. E nós temos lá o atendimento com enfermeiro, médico, psicólogo, nutricionista e dentista. Vou pegar aqui um exemplo para vocês. Brasil Novo. Nós fechamos o ano com 5.531 atendimentos médicos. Com 3.586 atendimentos de enfermeiro. 12.487 atendimentos de ACS. 253 de psicólogo. 73 de nutricionista. E 2.580 de dentista. Então a gente tem esse controle todo na palma da mão, através da nossa coordenação da atenção primária. Um abraço para Juliano, o Elionai, a Lília, que trabalham muito nesse sentido. E a UBS hoje nós temos o Saúde do Trabalhador, que será estendido. É outra novidade do nosso governo, que será estendido até as 20 horas. Para atender quem trabalha na zona rural, quem trabalha o dia inteiro e não tem como ir. É a partir das 17 horas e o... Isso, hoje está até 19. É livre de demanda, né? Hoje está até 19, mas vamos levar até as 20 horas. E assim, o trabalhador chega e ele é atendido. Ele é atendido. Prefeito, com relação à educação, acho que se dá para destacar também essa parceria com o Instituto Federal do Triângulo Mineiro, o IFTM, que passa a oferecer cursos técnicos, também cursos de línguas, aqui em Coromandel. O Ness, fala aí para nós primeiro da demanda do agronegócio por mão de obra, para entender por que nós estamos fazendo isso. Realmente, aqui na agronegócio ele cresceu muito, tanto que a gente vê tantas empresas no setor agrícola chegando aqui em Coromandel. Sem dúvida nenhuma, Coromandel hoje é um polo agrícola importante em nível nacional, né? Acho que não dá nem para falar mais em nível de Minas Gerais, é uma referência. Sim, Coromandel, 80% da riqueza vem do agronegócio. E Coromandel se destaca no cenário de Minas, é a oitava cidade mais de PIB agrícola, né? E o 90% do país, dentre 8.500 municípios, nós estamos 90%. Então, é muito representativo aqui. E aí, tem uma demanda muito grande de pessoas para trabalhar nesse ramo. E tanto é que o Fernando teve essa visão de trazer o EFTM para trazer esses cursos técnicos. São quase todos na área do agro. Uma boa parte é do setor do agro, que vem carregado com muitas tecnologias hoje e não tem pessoas para... Que tipo, Nenso, de cursos são oferecidos hoje aqui em Coromandel nessa área? É, o... Agro... Como que é? Agronegócios, né? Técnico agrícola? Não, não. Técnico em agronegócio. Técnico em agronegócio. Agronegócio. Técnico em agronegócio. Mas a parte administrativa do setor, não a parte de campo. Gestão do negócio. A gestão do negócio. A gestão do agronegócio. Seria compra, venda, entendimento, mercado financeiro, exportação, importação. Comercialização. Comercialização. Análise de mercado, análise financeira, fazer os balanços financeiros. Hoje nós temos em Coromandel, Alvaro, verdadeiras empresas rurais, que são as fazendas que viraram, as propriedades rurais viraram empresas. Então, o técnico em agronegócio é para conduzir isso, que é um curso gratuito, bancado pela prefeitura, em parceria com o IFTM, que é o Instituto Federal do Triângulo Mineiro. E o técnico em agropecuária, que é aquele que vai a campo, que vai operar, que vai lidar com máquina, que vai lidar com gado, que tem essa vocação. E ainda inovamos agora. Lançamos o curso gratuito também de inglês e espanhol. Que isso dá uma outra visão aqui para a nossa cidade. E as pessoas aí, jovens, a partir de 16 anos, adultos, podem fazer. E é um curso gratuito através do processo eletivo que você faz. Então, não tem como. Quando a gente fala de um crescimento de 40 anos em 4, não tem como você fazer um tipo desse crescimento sem ter o estudo, sem a qualificação. E hoje, a nossa preocupação do Ness e Minha é qualificar a nossa mão de obra. Às vezes, o curso técnico é muito mais importante que a graduação. Nós temos falado muito desses investimentos feitos aqui em Coromandel por grandes empresas do agro. Tivemos recentemente aqui a instalação da Ouro Safra, nessa área de abastecimento de armazéns. Tivemos também a Cocari, que se instalou também em Coromandel. Que outros investimentos estão previstos para 2023, 2024, e que a gente ainda não tenha tomado conhecimento? Nós temos que destacar o nosso distrito industrial. O nosso distrito industrial, quem passar por lá, vai ver uma quantidade enorme de barracões sendo construídos. Porque dentro do agronegócio tem várias outras empresas que vão surgindo. Oficina mecânica, oficina de barracões, são empresas de apoio ao agronegócio. Geram empregos indiretos. Indiretos, justamente. Então, lá vai surgindo várias empresas ligadas ao setor agropecuário lá. Então, passando lá pelo distrito industrial, a gente vai ver a pujança do agronegócio lá crescendo. E assim, a gente tem que pensar também que na nossa gestão, até é bom a gente falar sobre isso, no Sebra Emprego você identifica. Na nossa gestão já vieram de fora, ou empresários daqui que abriram, mais de 25 novas empresas. Então, nós abrimos Coromandel... Nesses dois últimos anos. Nesses dois últimos anos. Nós abrimos Coromandel para investimento. E quando você vai lá no Sebra Emprego, no site, você vai ver que Coromandel nos últimos dois anos gerou quase 600 novos empregos. Então, hoje, realmente, nossa cidade, ela virou um celeiro também de empregabilidade. E eu falo para você, nós temos o Balcão do Emprego, às vezes a pessoa quer escolher o trabalho, mas emprego realmente tem em Coromandel. Tem para todo mundo. E a gente precisa de qualificação. Por isso, nós fizemos curso de confeiteiro, padeiro, curso de açougueiro, vários cursos profissionalizantes. Agora, estamos investindo nesses cursos técnicos do agronegócio, que são muito importantes. Então, a nossa cidade está desenvolvendo. Tem empresa do ramo da ferragista para vir para cá. O laticínio daqui a uns dias do Klebs vai ser inaugurado o Bonata, que é mais 40 empregos. Então, tem outros investimentos. E aí já é o frigorífico. O frigorífico nosso, que foi vendido. Mas o empresário que comprou, ele tinha 12 funcionários. Hoje, ele já tem 30. E o objetivo dele é chegar em 70. Veja bem o que vai ser isso de ganho para Coromandel. Então, eu falo que hoje nós vivemos um momento muito bom na geração do emprego. E aí a importância da privatização também. Porque aí já entra naquele mercado competitivo ali. E o município não foi feito para atividade fina. Não foi feito para produzir carne. Produzir carne. O matador municipal ficava ali bloqueando, na verdade, o desenvolvimento. E aí nós já estamos falando de agroindústria, que é um outro foco interessante de investimento. Será muito interessante trazer novas agroindústrias também para Coromandel. Acho que o Pedro quer que eu responda a nossa pergunta, né, Pedro? Apenas um esclarecimento da questão das perguntas. O pessoal que está mandando, principalmente pelo WhatsApp da Gerais, não tem como a gente ouvir as mensagens de voz. Então, se você tiver algum questionamento, mande mensagem de texto, que a mensagem de voz agora a gente não tem condição de ouvir. Já foram repassadas todas as perguntas para o prefeito. Algumas já foram respondidas dentro dos assuntos que já foram ditos. Então, você pode acompanhar a matéria na íntegra, depois nas redes sociais da Gerais FM. Tá bom, Pedro? Vamos lá. Então, vamos lá respondendo aqui. Essa ponte da Barra de Santa Rosa, eu não conhecia, não sabia desse assunto, mas eu vou cobrar do Toninho, que é nosso responsável. E assim que a gente parar aí esse período chuvoso, a gente vai dar uma atenção especial ao Nilson Borges aí. Um abraço, pode contar com o nosso apoio. Outra notícia importante, nós iniciamos o ano muito bem. Nós iniciamos o ano com a gratuidade no transporte público coletivo. Eu queria até contar como é que foi essa história aqui, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, o prefeito estava em tal lugar reivindicando isso. Teve uma reunião, Alvo, da Frente Nacional dos Prefeitos. E a Frente Nacional dos Prefeitos, ela é formada por maioria de municípios maiores, municípios acima de 300 mil habitantes, 400, capitais e tal. Teve uma reunião lá em Aracaju, fui convidado porque eu quero fazer de Coromandel a grande Coromandel. Nós não queremos pensar pequeno, nós queremos pensar a grande. Por isso que a gente fala que aqui é a grande Coromandel. Chegamos lá, todos os prefeitos, Osasco, Barueri, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, falando do financiamento do transporte público coletivo, que ele é deficitário em todos os lugares. O que se paga não é suficiente para manter. E aí eles falaram assim, não, nós vamos mandar um projeto para o Congresso Nacional, pela FNP, que as cidades acima de 300 mil habitantes, todas terão financiamento do transporte público coletivo. Aí eu não aguentei não, levantei a mão e falei assim, não, lá no meu município o transporte também é deficitário, fui explicando as condições do município, tal, tal. Vocês têm que pensar nos municípios pequenos, senão não adianta eu estar aqui na FNP. Aí beleza. Eles falaram, não, vamos então colocar todos os municípios, mandar o projeto para o Congresso Nacional. Depois de oito meses o projeto foi aprovado, para financiar o transporte público coletivo nos municípios, mandar um recurso, não todo, mas um recurso. E aí chegou no meu telefone, cadastrei o município, pedi para o pessoal de convênios cadastrar, fui no deputado, porque você tem que fazer a gestão política do negócio, lá no Fred Costa, ele esteve no gabinete do Ministério, passou 30 dias antes do ano acabar, chega, 537 mil reais para financiamento do transporte público coletivo. Para dois anos, para dois anos. Então nós vamos manter gratuitamente o transporte público coletivo para dois anos. Aí saiu o nome das cidades lá, São Paulo, Rio de Janeiro, Barueri, Osado, a Grande Coromandel estava no meio, entendeu? A história valeu, hein? É, mas valeu. A retórica funcionou da Grande Coromandel. Funcionou, então assim, o que eu quero falar para vocês? E a partir de agora você vai ser convidado sempre? Sempre não, eu estou participando com os prefeitos da cidade grande agora, entendeu? Mas isso é bom, é perto dos grandes que você fica grande. Você não pode pensar pequeno, né? É perto dos bons que fica bom. E fica melhor, né? Então assim, nós temos essa gratuidade nos dois próximos anos graças a esse recurso. A partir da próxima semana nós teremos outro ônibus para ajudar, porque agora mais pessoas vão andar de ônibus, então nós teremos outro ônibus para ajudar e fazer os bairros da cidade que não estavam sendo feitos. Então é uma grande novidade para ajudar você cidadão, você mulher que trabalha, homem que trabalha, estudante, que às vezes tem dificuldade para andar de ônibus, para pagar. E gratuito para todos. E gratuito para todos, indistintamente. Então é um grande ganho para a população que mais precisa. Então realmente terá esse outro ônibus. Sobre o trabalho junto ao DR, aqui nós não dormimos de botina não, Pedro. Nós fomos lá no DR tem uns 15 dias. O negócio está crítico. Está crítico. Eu estive lá na Santa Rosa, inclusive, e a estrada da Santa Rosa está muito péssima mesmo, de buracos. A do Pântano também está muito ruim. E a promessa deles para mim, eu estive lá pessoalmente como diretor do DR do Estado de Minas, é que assim que acabar o período chuvoso eles vão começar as frentes de trabalho. Primeiro vão fazer no distrito, nas proximidades de um distrito e depois vão fazer no outro. E até quero deixar claro que eu fui mexer numa estrada do DR o ano passado e um abençoado me denunciou no Ministério Público. Então assim, é tão complicado isso porque a oposição que não quer o bem da cidade, que quer o mal do governo, por motivos que a gente desconhece, faz esse tipo de ação. Então para deixar bem claro que nós fizemos isso e fomos penalizados. Mas agora a gente já está cobrando isso do DR. Outra questão aqui, mais um presente para a população. Eu não ia falar agora não, mas vai ter o momento. Depois eu vou convocar vocês para fazer um evento e tal. Mas nós estamos muito próximos de conseguir e de começar o asfalto na saída do Brasil Novo, ali na saída da Avenida do Contorno. Indo para o Douradinho, até onde vai aquela usina de solar. Hoje nós temos seis usinas de energia solar que vieram para cá depois que nós assumimos. Então é outro ponto positivo. Mas nós estamos muito próximos de conseguir esse recurso. É aquela avenida? Do Contorno que chama. Isso. E também vamos fazer uma parte da Avenida João Ferreira Borges. Então está bem próximo também de se iniciar. É uma notícia que... Estamos dando essa informação em primeira mão. Como dizem os internautas, um spoiler. É um spoiler. Isso aqui é em primeira mão para vocês. Está muito próximo da gente começar, de já sair esse recurso. E com certeza a população do Brasil Novo e do Brasilzinho vai ser bem assistida de um problema que eles têm lá há mais de 30 anos. E a gente vai resolver com fé em Deus. Ali tem também uma usina de energia fotovoltaica. O asfalto vai até perto. E outra construindo agora, da Oregon. Isso, da Oregon. E assim, até falando de usina, o Pedro apresentou lá e viu. Nós conseguimos para Coromandel a usina de energia solar da Solatio, gente. 330 funcionários. Um investimento de mais de 25 milhões de reais. Movimentou o nosso comércio, aqueceu a nossa economia. E desses 330, só 15 eram de Coromandel. Que trouxeram gente de fora para trabalhar. E muitos daqui não quiseram esse tipo de trabalho. Então, para deixar claro que nós estamos mostrando para vocês em números o que está acontecendo hoje na nossa grande Coromandel. Água na comunidade da Charneca. Já está autorizado o poço artesiano. Já começaram a montar esse poço artesiano lá. Outro problema. A Charneca era um local que estava até então muito esquecido. Não tinha um local adequado para atender os pacientes. Nós colocamos um posto, construímos um posto lá. Colocamos um espaço adequado. E agora, como deu problema nessa água lá e dá problema a vida inteira, nós já autorizamos a consecução do poço artesiano que já está em andamento e vai solucionar o problema da comunidade. ONGs, cães abandonados. Essa é uma boa pergunta, né, gente? Esse aqui é um problema sério, sério. Agora, eu vou ser muito honesto com a população, gente. Nós já licitamos um centro de castração e zoonoses, que devemos iniciar esse ano também, mais uma das obras que nós vamos fazer. E lá nesse centro de castração e zoonoses, que é aquele animal que tem algum tipo de doença, algum problema, nós vamos investir lá, além da obra que vai ficar mais de 300 mil reais, nós vamos investir por mês 30 mil reais. 30 mil reais para ter 30 animais lá. Então, vejo o custo de um animal em um determinado local. E hoje, gente, pela legislação que nós temos, nós não podemos nem mais ter caminho. Colocar um aglomerado de animais num local só, a legislação não permite. E mesmo se permitisse, o município não teria condição. O que foi que foi para ter caminho? Ele existe só a estrutura, mas não pode funcionar. Carrocinha não pode, mas não pode. Hoje tem a lei dos maus tratos, o cara sai preso. Então, assim, não tem jeito. Isso, nós vamos primeiro ter esse centro de castração e zoonoses, que já vai ser um ganho para a nossa comunidade, para tratar esses animais. Pelo menos os cachorros não se multiplicam, né? Isso, e outra. E no futuro, nós estamos estudando a possibilidade de um abrigo, mas em parceria com a associação dos protetores dos animais. Mas é importante deixar bem claro aqui, gente, que nós saímos do ponto zero e estamos no estágio três, no controle e natalidade dos animais. Por que que eu falo isso? Nós temos hoje castração com castramóvel que não existia. Então, nós já estamos fazendo isso. Já foram castrados mais de 150 animais. E vamos castrar mais agora esse ano, assim, que é a faculdade voltar do recesso, que nós temos uma parceria com eles. Isso é aberto ou só os animais que estão na rua? A princípio, a prioridade são os animais de rua. De rua. Mas nós estamos castrando outros animais também. Mas a prioridade são os animais de rua e os animais de pessoas com dificuldade financeira. Essa é a nossa maior prioridade. Ok. Tá bom? Estamos apoiando a APA também em alguns resgates. E agora, teremos também uma subvenção que estamos estipulando ainda quanto será para eles mensal, para que eles possam fazer esses resgates, cuidar dos animais. E temos também um espaço já para alguns animais que são atropelados, que sofrem com algum dano. Então, isso nós já estamos fazendo. É um grande desafio. Isso é algo que vai demandar um tempo, mas nós estamos caminhando sim. Não dá para fazer. Teve gente que fala, ah, você tem que pegar e fazer isso, aquilo que os animais não podem. Tem que ter essa consciência. Então, assim, a gente tem que preservar. E nós estamos caminhando. Não é fácil, é um desafio, é um investimento alto, mas nós estamos caminhando sim. E é importante conscientizar a população para não jodiar também. Eu acho que é importante fazer uma campanha quanto a essa questão. Sem dúvida. Tem mais perguntas aqui, Alves? Mas se quiser fazer alguma... Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre esse parque de lazer ali do Vale do Sol. porque existe também um projeto de se desenvolver ali em torno daquela lagoa, um parque de lazer para aquela região, para a população daquela região. Quem sabe aí a oportunidade de mais um spoiler, para que o prefeito anuncie mais uma obra importante. Então, isso é um desejo nosso, né, Nést? Da gestão, a gente pensa nisso sim. Só que, gente, nós temos que ter responsabilidade e pensar em terminar aquilo que nós começamos. Nós começamos o parque de lazer na saída para patrocínio. Hoje, o nosso objetivo é concluir este ano essa obra. Mas, quem sabe, para um próximo ano, a gente iniciar essa outra obra, que também é um desejo nosso. É uma vontade nossa, do Néstor e minha, de fazer isso. Porque, quanto mais lazer, hoje, uma cidade inteligente, eu já fiz vários cursos, ela parte pelo pressuposto da qualidade de vida. E por isso que nós estamos revitalizando os espaços públicos. Hoje, quase toda praça tem um parque infantil para as crianças. Revitalizamos a Praça Belferreira, tem o parque de lazer. Então, está no nosso radar e outra. Já colocamos a iluminação pública lá nos arredores da represa, que não existia. E estamos estendendo, até outra obra que nós estamos concluindo, 1 milhão e 300 mil de novas redes de iluminação pública, de locais que não tinham. E essa nova rede de iluminação pública, Álvaro, ela já vem com LED. Ela já é LED. Então, isso nós estamos fazendo também, mas desejamos, no futuro, a gente tentar, quem sabe, esse novo parque. Mas a prioridade é terminar o que nós começamos. Prefeito, você assumiu, no final do ano, a presidência da Amapar, uma associação importante que fomenta o desenvolvimento da região. Como é que Coromandel vai se inserir nesse contexto? Então, depois de 25 anos, nós temos um prefeito de Coromandel assumindo a associação de mais importância da nossa micro-região. O último foi o Nivaldo, o prefeito Nivaldo? Foi o Elias. Elias. Associação dos Municípios do Alto Paranaíba. Uma associação de 18 municípios de 700 mil habitantes. O que nós estamos fazendo, Priscila? Primeiro, nós estamos levantando as demandas dos municípios da Amapar. Porque essa entidade, ela representa todos esses municípios perante o governo estadual e federal. Feito esse levantamento diagnóstico, nós vamos buscar as demandas maiores. Mas já te adianto que o que a população e os prefeitos querem é infraestrutura. Infraestrutura de logística, é acesso bom nas estradas. Uma das demandas que eu já estou lutando desde quando nós assumimos, e agora nós temos a promessa do governador de sair, é o recapeamento da MG 188. Isso nós estamos batalhando em cima disso e também lutar por uma melhora nessa 3,65. Que é algo que nós precisamos de duplicação em alguns pontos, de recapeamento. A gente precisa de avançar muito nisso, porque é algo que é um problema regional. E destaco também uma questão que nós temos que lutar para a nossa região, que é o preço baixo do leite. Eu acho que a gente tem que começar a levantar essa bandeira do leite. Claro que hoje a questão dos grãos tem evoluído bastante, mas ainda tem muito produtor do leite. E aqui nós temos Coromandel, que é a quinta maior bacia do Estado. Aí você tem Patrocínio, que é a terceira, e Patos, que é a quarta, se não me engano. Então nós estamos muito perto e todos fazem parte da MAPA. Então nós temos essas brigas aí, que são do ponto de vista macro, para Estado e para a União, que como presidente da MAPA nós vamos empunhar. Passa a ser uma bandeira regional importante para o desenvolvimento regional. Isso. Bem, Priscila, mais... Não, aqui... Tem mais perguntas. Vocês querem que eu responda? Queremos, queremos. Perguntas é o que não falta. É, não falta. É bom porque... Boa participação, certamente boa audiência. Isso. Regularização dos docs das Coabs. Ele tem apenas doc de doação, querem escritura. Esses aqui, o nosso pessoal da inclusão social, eles estão fazendo isso, eles estão fazendo isso bastante. Nós estamos em contato com a Coab, você pode procurar a nossa inclusão social, a Secretaria de Inclusão Social, e a gente está em contato com isso para entregar essas escrituras. Mas quero dar mais uma boa notícia nova aqui para a população, de um projeto esse ano. Nós entregaremos mais de 400 reúrbis, reúrbis social, que é a regularização urbana de algum imóvel irregular que tem no bairro Brasil Novo, no bairro Gameleira, no bairro Taquaril, no bairro Piteiras, no bairro Boa Esperança. Isso é a escritura gratuita que a Prefeitura nós vamos entregar para o cidadão, dando dignidade a essas pessoas. Prefeito, desculpa, então, quem tem alguma, não só irregularidade, mas está só com esse documento doação, deve procurar qual... A Secretaria de Inclusão Social. A Secretaria de Inclusão Social. E a reúrb, o nosso CRAS faz análise social, o nosso jurídico olha, e a nossa pessoal da Obras faz a medição do terreno. Então, nós estamos aí finalizando isso, já está no cartório uma parte, provavelmente, agora, nos primeiros meses do ano, nós vamos entregar algumas escrituras do Gameleira, de situações irregulares, e também do bairro Brasil Novo. Escrituras gratuitas, dando dignidade para essas pessoas. Aqui tem uma reivindicação justa, que eu até vou anotar aqui, um parque infantil no Altinho, que é um dos lugares que ainda não tem, vou anotar aqui, vamos batalhar para conseguir isso sim, nós colocamos já quase em todos os locais da zona rural, rede de água e de esgoto no bairro industrial. Lá a água já está bem avançada, não é, Néstor? Sim, sim, a canalização já está quase completa, a Copasa precisa fazer agora a caixa d'água, caixa d'água, isso, a caixa d'água para distribuir, mas a canalização praticamente já está toda, a rede está feita lá. Posto de saúde lá da comunidade dos Pereiras, precisando limpeza, limpeza urbana, orçamento, orçamento, limpeza, enfim. Limpeza no posto dos Pereiras. Não, lá nós falamos para o Jacinto, ele é doido lá, ele sempre está lá junto e ele vai, uma vez, rapidinho para nós. É, é reduto do Pedro também, né? É, o Pedro é, o Pedro é dos Pereiras. É uma boa, só gente boa. Ele é dos Pereiras e da Douradinha. Agora a menina faz um versinho. Muito bom. Eu queria destacar também da reciclagem. Ah, falei, isso é importante. Não, a Coromandel agora está, 100% da cidade está abrangido pelo recolhimento dos materiais, né, recicláveis, né? E estamos terminando o barracão lá para dar mais, né, conforto e para o pessoal que trabalha com a reciclagem. Reciclagem de lixo? De lixo, é. Ah, uma dúvida. Já falando nessa questão de recolhimento de lixo, coleta seletiva, enfim, esse lixo, principalmente de limpeza de horta, limpeza de lotes que às vezes o proprietário faz, coloca lá no passeio, como que é feito esse recolhimento? Liga e pede, é semanal, como que é? Assim, a prefeitura, Pedro, não tem obrigação com lixos particulares, né, isso aí a gente não tem e a gente não consegue, infelizmente a gente não consegue. Algum outro caso esporádico a gente pode até atender, mas assim, a gente não consegue atender essa demanda pessoal toda, não. Como rotina, né? Como rotina, porque nós não temos estrutura, nós não temos maquinário para isso. A administração notifica o proprietário? Nós notificamos, por exemplo, lote, o ano passado nós fizemos mais de 300 notificações, para limpeza, onde tem entulho e essas notificações são feitas. E quando ele não cumpre? Aí é multa. A multa, por exemplo, dos lotes hoje é 800 reais e foi aplicada. É saúde pública, né? É saúde pública. Isso, não tem jeito. Então a gente pede a conscientização da população. a população pode procurar a Secretaria de Obras para notificações. Pode, pode. E outra questão que eu gostaria de ressaltar, como nós estamos entrando agora no ano do centenário, dá uma notícia boa para o nosso povo, que no esporte o ano passado, Coromandel foi classificada no estádio Minas Gerais como a vigésima cidade que mais se pratica esporte de 853 municípios. Então isso elevou o nosso ganho para esse ano do ICMS Esportivo. E tivemos também a maior nota da série histórica desde 2014 da cultura, alcançando 14,87, o que vai ser um ponto também muito bom para o ICMS Turístico. E esse ano nós devemos fazer, Álvaro, outra novidade que eu vou contar aqui para vocês, um concurso de duas formas para uma revista do centenário elegendo os 100 maiores coromandelenses de todos os tempos, dividido por várias áreas, política, educação, cultura, empreendedorismo, agronegócio, então é algo que também nós vamos fazer iniciando o centenário. que fará parte da programação do centenário, que aí nós vamos envolver as escolas, vamos envolver uma série de pessoas. E essa programação prevê eventos ao longo de todo o ano ou os eventos serão concentrados especificamente? Tem eventos durante todo o ano, mas serão mais ainda no mês de setembro, que é quando a gente comemora o aniversário. Depois nós vamos ter que ter uma entrevista só para falar do centenário, que é muita ação. Sem dúvida. Infelizmente, eu já tenho que chamar atenção com relação ao nosso tempo, falta apenas seis minutos para a gente já poder chamar o padre Reginaldo Manzotti. ao final da nossa conversa, eu queria aproveitar para agradecer mais uma vez ao prefeito Fernando Breno pela presença ao vivo aqui no estúdio da Gerais FM, ele que sempre nos prestigia, também ao vice-prefeito Nelson Scherrari, é a primeira vez que nós temos a oportunidade de recebê-lo aqui também ao vivo no estúdio, obrigado pela presença. Aqui nós temos um vice que trabalha e que é ativo, diferente. Verdade, que tem fungresso, e queria passar a palavra para vocês para as considerações finais aí. É um prazer a gente estar aqui, é uma alegria também, e nós queremos desejar a toda a população em 2023 de muita fé, muita saúde, e que nós vamos estar aqui batalhando para engrandecer cada vez mais nossa Coromandel. Então, um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Muito bom, só para finalizar aqui para o bairro Residencial Liberdade, esse ano, com fé em Deus, nós vamos ter uma praça lá, que é um pedido deles, e nós vamos conseguir concluir. Desejar aí um 2023 abençoado, que nosso trabalho realmente não para, nós vivemos Coromandel intensamente 24 horas por dia, não somos perfeitos, somos cheios de defeitos, mas nós queremos o melhor para o nosso povo, e o nosso objetivo é atender cada vez melhor as pessoas. E só para concluir, o Centro de Agnócio de Imagem, que nós vamos inaugurar em breve, levará ao longo da Dona Iracema Pena Machado, que nada mais justo do que ela representou para nós. Muito justo. Isso, muito obrigado a você, muito obrigado ao Pedro, à Priscila, contem conosco para fazer a melhor gestão que é possível para o nosso Coromandelense. Obrigado, prefeito, obrigado, vice-prefeito, aproveito também para, em nome da Gerais FM, desejar a todos os nossos ouvintes um ano novo de muitas realizações, muita saúde, muita prosperidade para todos, agradecer também pela audiência e pelo prestígio que nunca nos faltou. Muito obrigado.